Fala, pessoal! Tudo certo? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês. Vocês não estão vendo o meu rosto porque eu estou gravando a tela do meu computador, porque eu vou fazer aqui uma série de vídeos um pouco diferentes. E nesse vídeo aqui eu quero falar o seguinte, muitas pessoas que leem em inglês, que escrevem, etc., às vezes eles têm um pouco de dificuldade para falar assim de forma que não tenha muitas pausas, né? Então, às vezes as pessoas ficam assim, ah, é... e aqui eu vou mostrar uma coisa que eu faço, sempre lembrando que funciona para mim, que talvez se vocês fizerem, pode destravar um pouco para vocês ficarem mais fluidos, assim, tá? Então, assim, quando eu estou sozinho em casa, às vezes eu quero estudar inglês, eu já não faço mais isso assim com tanta frequência hoje em dia, né? Mas antigamente eu costumava fazer muito disso, assim, eu ficava imaginando situações. Então, por exemplo, se eu estivesse me apresentando para uma pessoa, Então, vamos supor que eu comecei com uma frase aqui, I, que sou eu, né? Então, eu estudava assim, escrevia I numa linha, na outra eu pensava assim, eu vou acrescentar mais uma palavra, I am, eu sou. Na terceira linha, mais uma palavra, I am Marcos. Na próxima linha, mais uma palavra, I am Marcos and. Porque vai me ajudando a construir esse pensamento linear, tá vendo? Porque é incremento, é repetição, eu sempre falo isso. Não tem nada secreto, é incremento, eu vou diminuir aqui um pouco. Então, vamos lá, estou lá, I am Marcos and. Deixa eu colocar mais uma coisa aqui. E vocês também podem ir falando como eu estou fazendo. I like to, vai na próxima, I am Marcos and I like to eat. E vai aumentando até quando vocês conseguirem. E eu faço isso escrevendo, eu também fazia isso falando. Eu vou continuar aqui mais um pouco. Eu sou Marcos and I like to eat pizza. Eu sou Marcos e eu gosto de comer pizza. Então, são frases, palavras que aparecem em conversas, assim, do dia a dia, coisas normais. Então, aqui eu já tenho uma frase, por exemplo, olha só. Vamos contar quantas palavras eu tenho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, exercitando assim, eu já consigo ter frases com nove palavras. I am Marcos and I like to eat pizza. Eu sou Marcos, eu gosto de comer pizza. E eu posso continuar com isso. Posso voltar lá no começo. Isso sempre vai depender do objetivo de vocês. O meu objetivo, no momento que eu comecei a fazer isso, sei lá, dois, três anos atrás, era ter ali uma fluidez para falar. Hoje eu tenho mais fluidez, eu consigo falar. Eu não fico fazendo longas pausas, assim, toda hora, sabe? I am Marcos and I like, sabe? Então, um fluir normal. Por quê? Porque eu treinei, fiquei investindo um pouco de tempo para fazer isso. Mais uma. I am, eu sou, I am, eu sou um. I am a designer. Eu sou um designer. I am a designer and... Eu sou um designer e... I am a designer and I use... Eu sou um designer e eu uso... I am a designer and I use Photoshop. Eu sou um designer e eu uso Photoshop. É uma ferramenta do meu trabalho. Tá certo? Então, se vocês querem tentar um jeito novo de estudar inglês, assim como eu faço, como eu estou mostrando, é desse jeito. Rola tranquilo. Pode ser no computador, pode ser no papel, ou pode ser só falado. Por exemplo, aqui, ó... Ops, caramba, eu estou acostumado com o Office aqui, é Ctrl T para selecionar. Sei lá, eu posso ficar assim, sei lá, vou jogar a chave aqui. I am. Beleza. Vou selecionar, vou aumentar, só para ter um negócio grande para eu não falar. Pronto, I am. Essa aqui é a minha chave, para começar. Então, vamos lá, vamos falar uma outra coisa de cabeça agora. Agora, I, I am, I am black, I am black and, I am black and, I am short. O que eu falei? Eu, eu sou, eu sou preto e eu sou baixo, baixa estatura. Outra coisa de cabeça. Eu falei, então, eu, eu sou, eu sou um, eu sou um motorista, eu sou um motorista e, 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 eu gosto de, eu sou um motorista e, eu gosto de, eu sou um motorista e, eu gosto de, 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 eu que eu criei para estudar, e eu, meu, fazer isso direto, fazer isso com afirmação, interrogação e etc., e me ajudou a ter o inglês que eu tenho hoje, a falar do jeito que eu falo, tá certo? Bom, então, nesse vídeo é isso, não vou falar inglês só em português, porque eu já misturei inglês com português no decorrer, e é uma dica que eu trouxe. Espero que vocês tenham gostado, que sirva para vocês, e é isso aí, um abraço, tchau!